Pessoal, é impressionante o que aconteceu, porque o Whindersson e Maria Alina anunciaram o término do namoro, mesmo após terem tido um filho, o João Miguel, infelizmente o João Miguel faleceu, mas eles terminaram assim momentos depois, algumas semanas depois, foi há pouco tempo que a Maria deu à luz o João Miguel, e vejam só, o que o Whindersson publicou antes de tudo, eu queria pedir para você clicar no gostei, se inscrever no canal, tocar no sininho das notificações e ativar todas as notificações, para ficarem por dentro de todos os próximos vídeos aqui do canal, e não perderem absolutamente nada, inclusive sobre esse caso do Whindersson, que a gente vai estar trazendo todas as atualizações. Enfim, vamos ver aqui primeiro a publicação do Whindersson, ele diz o seguinte, é triste dizer e nem sei porque tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos, nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser, sei dos meus milhares de defeitos, e a gente tem que saber a hora de retirar, para não fazer mal a alguém, mesmo que ninguém entenda. Eu espero do fundo do meu coração, que você não ataque a Maria, eu nem vou dizer, entre aspas, que ninguém ataque, porque o mal existe, e está por aí, e não vai parar. Por isso digo, você mesmo, para pelo menos você me entender, do fundo do coração, recebam alguém com carinho por aqui pela internet, em vez de dizer que alguém chegou a algum lugar, por alguém ou algo. E sim, alguém que tem sonhos, que quer ajudar a família, os amigos, mostrar a empatia que vocês tanto pedem, quando alguém se mata por aqui. Eu e Maria vamos sempre estar juntos, ligados, por um anjo que Deus deu. Um anjo que veio para impactar de todas as formas, e um dia também espero entender tudo isso, e me reerguer, porque palhaço sem graça perde o emprego no circo. E boa parte desse discurso do Whindersson no Instagram, se dá por conta dos seguidores que a Maria Aline ganhou em relação a ele. Ela, em pouco tempo, alguns dias atrás, destrancou o seu Instagram, e com isso, ela já ultrapassa, no momento desse vídeo, um milhão e meio de seguidores. Mas é óbvio que ela vai bater aí 3 milhões, ainda mais com a repercussão desse término. Ou seja, a Maria Aline vai começar a trabalhar com a internet agora, por conta do Whindersson. Então o Whindersson pediu para que as pessoas não ataquem ela por conta disso. Enfim, a Maria também fez uma publicação e postou um texto. Foi um prazer compartilhar a vida com você até aqui. Construímos uma história linda. Nos amamos e nos respeitamos todos os dias que estivemos juntos. Eu e o Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar para sempre ligados pelo fruto do nosso amor. Esperamos que vocês respeitem nossa decisão e, acima de tudo, não procurem um culpado. Sabemos que nossa vida é pública, mas existem coisas que somente as quatro paredes de uma casa sabem. Com carinho, Maria. Enfim, pessoal, os dois publicaram a mesma foto e, vale frisar, pelos textos aqui, por algumas informações a mais, nós presumimos que tudo isso teria partido de um erro do Whindersson, talvez por ele não ter lidado direito com os últimos acontecimentos. E um erro do Whindersson, basicamente. Enfim, eu não vou afirmar aqui para vocês que foi alguma traição, que algo a mais aconteceu, mas vale frisar que o Whindersson estava bem apaixonado pela Maria e, provavelmente, ele cometeu um erro grave para terminar o relacionamento. Pelo que sabemos aqui de mais informações, o Whindersson cometeu um erro com a Maria e a Maria decidiu por não continuar o relacionamento. Basicamente é isso, pessoal. Porém, mais informações, eu sempre vou voltar aqui no canal. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, arroba a marca do oficial, e eu vou trazer os novos passos dessa história, então, para acompanharem, clica no like, se inscreve e toque na sineta. Até a próxima, pessoal, e tchau!